Foi um presente de Deus, eu me apaixonei completamente, eu sou apaixonada pela minha profissão. Eu tenho uma história do mercado financeiro, meu primeiro emprego foi aos 13 anos no Banco do Brasil, então eu passei por vários bancos. Depois eu tive um período que eu trabalhei com vendas como autônoma mesmo, venda de seguro, eu vendi Herbalife, eu vendi de tudo. E foi num momento bem crítico da minha vida financeira, inclusive, que eu fui convidada para ser corretora de imóveis. Eu tinha trabalhado numa campanha política, para falar a verdade, e eu estava desesperada, falando assim, gente, eu preciso. E daí eu tive esse convite, num primeiro momento, no primeiro mês eu não vendi nada, então eu fiquei resistente, eu falei, não, eu vou procurar outro emprego, porque acho que eu não tenho jeito para isso. No segundo mês eu vendi duas vezes o que eu ganhava como um gerente de banco, porque eu falei, meu Deus, quando na minha vida eu posso dobrar o que eu ganho, triplicar, onde eu vou me dedicar e estar mais na minha mão o resultado do que na mão das outras pessoas.